Música Todo mês de maio recorda os acontecimentos extraordinários. A mensagem da Virgem Santíssima permanece viva e forte, tendo a ensinar sobre oração e conversão, simplicidade e humildade, esperança e testemunho. Lúcia viveu até os 97 anos, morando num convento carmelita em Coimbra. Maria não é um modismo, um momento, nem mesmo um monumento. Mais do que nunca, Fátima revela que Deus quer que o amemos de todo o coração. Música O Rosário é uma oração cuja origem se perde nos tempos. A tradição diz que o Rosário veio com Santo Domingos de Gusmão, entre 1170 e 1221, numa aparição de Nossa Senhora, quando o fundador da Ordem dos Pregadores se preparava para enfrentar heresias e divergências religiosas. Música O Rosário, tão recomendado por Nossa Senhora, é a Bíblia dos Pobres, São João XXIII. Música O Rosário, tão simples, fica muito bem nas mãos de todo batizado, tanto quanto ficava adequado nas mãos de Francisco, Jacinta e Lúcia em Portugal. Giovana Leonardo para a Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia. É isto. Música 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 Música